A taça deles, vocês fizeram um acordo com eles para, se vocês receberem a taça desse ano da Comebol, devolverem essa, vocês conversaram sobre isso? Não, o presidente não fez nenhuma exigência de devolver nada, foi o ato dele nobre, de carinho, de solidariedade, e essa é a réplica, como todos os clubes, que ficaria no Santa Fé, e a original volta à Comebol. Então, ele simplesmente entregou como carinho e afeto a todos os jogadores e todo o povo de Santa Fé. E como vocês têm recebido a conversa com a Comebol? Aparece uma nota prestes a hostilizar o que vocês, como ato nacional? Você tem acompanhado isso? Sinceramente, eu não tenho conversado com a Comebol, porque eu estou aqui tratando da liberação dos corpos e toda essa situação burocrática. Ok? Bem, e ouvimos a Marcelo Solé, diretor jurídico do Chapeco, do equipe brasileiro, que recebeu por parte dos presidentes do Club Santa Fé, a réplica da Copa Suramericana que eles ganaram. Música 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 Amém.